Nós não temos mais um euro para gastar. E quando as pessoas falam que há falta a este jogador ou aquele jogador, o que nós fazemos é usar a polivalência de alguns, porque de outra forma não conseguiríamos manter os Mateus Nunes, os Potos e etc. Nós fizemos o máximo que podíamos para manter a base. Não estou preparado para perder o Mateus Nunes. Se o Mateus Nunes sair, no minuto a seguir, estarei preparado para o Mateus Nunes sair. Eu acho que nós arranjamos sempre solução para tudo. Só para a morte é que não há solução. Seremos sempre fortes. O grande problema às vezes foi ser campeão no primeiro ano. Porque se estivéssemos a construir, diziam que o Sporting precisa de tempo. Mas como foi campeão no primeiro ano, pensam que isto já é tudo de um momento para o outro. Nós não vamos dar passos maiores que a perna. Portanto, quando falam em reforços, não há um cêntimo para mais euros sem qualquer saída.